Tá vendo aquele edifício moço, ajudei a levantar Foi um tempo de aflição, eram quatro condução, duas pra ir, duas pra volta Hoje depois dele pronto, olho pra cima e fico tonto, mas me chega um cidadão Quem me diz escopiado, não tá aí admirado, ou tá querendo roubar Meu domingo tá perdido, vou pra casa entristecido, na vontade de beber E pra aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar pro prédio, que eu ajudei a fazer Tá vendo aquele colégio moço, eu também trabalhei lá Lá eu quase me arrebento, pus a massa, fiz cimento, ajudei a rebocar Minha filha inocente, vem pra mim toda contente, pai vou me matricular Pai me diz um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar Nessa dor doeu mais forte, porque é que eu deixei o norte, eu me pus a me dizer Lá seca cartilhava, mas o pouco que plantava, eu tinha direito a comer Tá vendo aquela igreja moço, onde o padre diz amém Pus o sino e o badalo, enche minha mão de calo, lá eu trabalhei também Lá se valeu a pena, nem quer messa e tem novena, e o padre eu deixei entrar Foi lá quem Cristo me disse, rapaz, deixa de doer-se, não se deixa me afrontar Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, diz a serra, não deixei nada faltar Hoje o homem criou a asa, ensina a maioria das casas, eu também não posso entrar Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, diz a serra, não deixei nada faltar Hoje o homem criou a asa, ensina a maioria das casas, eu também não posso entrar Mensagem de Deus, não diga não a Jesus Amém Mai